Nesta segunda-feira, 9 de setembro, aconteceu no auditório da Secretaria de Esportes a primeira reunião ampliada de segurança alimentar e nutricional de Pedra Branca. O tema a ser trabalhado era Agenda de Segurança Alimentar e Nutricional, Desafios e Possibilidades. O evento contou com a participação da Secretária do Trabalho e Assistência Social, Bianca Ruda, e da Procuradora do Município, Marina Rayane. Bem como dos trabalhadores do SUAS e da Sociedade Civil. O objetivo da reunião é garantir uma agenda municipal para avançar na implementação de ações e políticas voltadas para a segurança alimentar e nutricional do município.